Fala aí galera, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Rolinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus queridos, todo mundo falando aí que o sistema de leveling mudou, que no beta tá diferente, agora a gente vai poder escolher onde a gente vai começar o nosso leveling. Então eu criei aqui um Warlock no beta pra gente poder jogar, já é a customização nova aí dos elfos noturnos, né mano? Já fiz um elfão boladíssimo aqui. Mano, ficou muito style, ainda mais com essa roupa. Eu vou dar um ready aqui e aqui já começa a tela diferente, já podemos escolher, geralmente a gente nascer na ilha de andar sol, né? Só que agora a gente vai poder nascer no rincão do exílio também, então eu vou começar aqui no rincão do exílio pra gente ver como é que é esse beginning. Aí, velho, eu fiquei massa. Nível 1, né? Eu não criei raça aliada justamente pra gente poder começar no nível 1. Ó, já temos uma telinha diferenciada, essa telinha já aparece ali Shadowlands, maravilhoso, bonito, formoso. Mas só que eu acho que a gente vai ter que configurar nossas barras, mano, porque eu instalei o... Certeza que vai ter que arrumar as barras. Ó, tá em obras. Você luta pela poderosa horda, não sei o que. Essa parte eu vou esquipar, né? Porque tá o X ali, basicamente é pra gente não ver, mano. Já começamos aqui num barcão diferente, cara. Um barcão cabuloso. Ah, eu tô sem addon aqui, mano. Então tá melhor ainda, melhor ainda tá sem addon, porque eu só venho aqui, ó, sistema. Então como é que é? Interface, combate, rolagem de trespassi já tá. Barra de ações, eu ativo umas barrinhas de ação aqui, ó. Ele já posta basicamente o que eu uso. Deixa eu, ó, nem vou botar a barra do lado aqui não, acho que não precisa. E vamos começar pelas quests. Mano, esse sistema, essa coisinha de quest aqui ficou muito bacana. Estamos chegando à ilha da última expedição da horda, onde desapareceu. Da horda desapareceu. O quê? Pera, estamos chegando à ilha onde a última expedição da horda desapareceu. Meu Deus, é isso. Voltar pra escola, que tá foda, não consegui não ler mais. Você precisa estar preparado para o que houver por lá. Faça o aquecimento nesses bonecos de treino. Ah, a gente vai começar treinando nos bonequinhos? Eu tenho uma skill só, mano. Eu só tenho essa skill que vai torta nos bichos. Treinar combate em um boneco de treino de combate. Tô treinando. Olha o meu combate, como é diferenciado. Acho que eu tenho que matar ele até o final, né? Uma skill, mano? Deixa eu te matar, boneco de combate. Isso, é isso. Você foi assassinado. Você foi a primeira vítima do elfo negão do Huli. Vambora. Mano, eu tenho um pouco de medo, velho. De falar esse tipo de coisa e vocês me levarem a mal, tá, galera? Não leva a mal, não. Ficou muito style. E eu vou falar que ele é elfo negão mesmo, velho. Elfo negro, elfo negão. Cara, não tô falando por mal. Só frisando aqui. Porque ele é mesmo, né? Nós vamos salvar a expedição. Então fica a dica aí. Imagina, cara. É porque assim, acontece muito essa história de preconceito. Por exemplo, quando as pessoas são muito amigas, elas não ligam de chamar ela de negão, de preto, de negro, de... Outros apelidos mais carinhosos, né? Que tem mais carinhosos que esse. Vocês sabem disso. E espero que vocês que estejam assistindo não se sintam ofendidos, tá, cara? Eu vou falar que o meu elfo é um elfo negão, porque ele é. Imagina como se ele fosse um grande amigo meu e eu tivesse essa liberdade de falar com ele assim, tá? Então, não quer dizer que eu vou ter essa mesma liberdade com você aí, caso você esteja assistindo e já esteja bolado comigo. Então, é... Só avisando antes do vídeo começar, porque, mano, é um bagulho que me deixa um pouco preocupado. Mas fora isso, não temos missões, eu não vi pra onde que o NPC foi, já começou bem, porque eu tava explicando. Aí, ó, eu não tenho speed, não tenho nada, não tem nada que marque onde que eu tenho que ir, eu não consigo falar com o cara, esse cara aqui... Uh, não era pra bater nele não, hein? Será que era? É, mano, eu não tenho mais nada pra poder utilizar em você. Então, minhas skills, as únicas skills que eu tenho aqui no começo, no level 1, né? Bom, a gente pode ver aqui o nosso progresso, pra quem gosta de ver isso. No nível 2, eu já vou ter a corrupçãozinha pra poder utilizar aqui. Se bem que a minha vida não tá nem descendo conforme ele tá me batendo. Uh, já temos... Sua força basta pra cumprir nossa missão. Temos uma nova skill boa. O cara... O cara tava... O cara não abandona ninguém. Tava treinando. Loctar, camarada. Loctar. Senhora da guerra, a tempestade vai nos engolir. Vamos fazer um pouco desse up. Ah, eu posso fazer o seguinte, gente, eu já tô moscando. Calma, contra o shift J. Não, shift J. Meu Deus. Shift P. Funciona. Eu já posso colocar o set de herança, mano, o set de herança modificado. Ficaram, ó. A gente tem uns buffs agora que a gente ganha utilizando ele. É bom que a gente já dá uma lida e equipa todos. Ainda bem que eu tirei... que eu criei mage, porque o mage é o que eu tenho. O set de herança certinho. A gente pode equipar aqui. Beleza. Equipei até o cajadão. Fiquei full. E a gente tem os atributos, ó. Ah, tá faltando uma peça ainda. Que o pai não tem. Será que... Conjunto, rasta de experience, consume 30%. Ah, o necklace. Vamos ver se eu tenho um necklacezinho aqui pra poder colocar junto. Eu não sei se seria esses aqui, né? Mas vamos arriscar. Vamos ver se completa ali. Completou? Não completou. Não era esse. Eu acho que eu não tenho o específico de... Olha aqui. Bad. Que bad. A gente vai ter que ficar sem o último buff mesmo, meus queridos. Porque esses aqui, eles não são exclusivos para mage, né? Específico para mage. Então, ela aumenta o máximo de ponto de vida. Então, né? Não queremos. Pra Warlock e mage, no caso. Mas aqui, o que interessa é que agora modificou os bônus, né? Olha lá. Rested Experience Consume is Reduced by 30%. Essa Rested Experience, eu acredito que seja aquela experiência que a gente consegue quando a gente fica em casa. Quando a gente fica dentro de uma cidade e um lugar seguro, a gente vai acumulando uma barra com essa barra de experiência. Então, o consumo dela é reduzido em 30%. Ou seja, sempre quando você deslogar no beta ou no... quando você tiver o pano no prepet, as coisas, deixa ele numa cidade pra você poder aproveitar esse bônus aqui de set de herança. É... Conjunto. Gain Level Triggers Burst... O Burst de Conhecimento dando 27 de Holy Damage para os inimigos próximos. Aí tem uns bônus de dano aqui também que aumentam um pouco a minha força. E o conjunto... Rested Experience Consume... E se eu colocar 6 peças do set, ele vai reduzir mais 30%. Então, ele vai reduzir 60% essa experiência que eu perco. Muito bom, cara. Muito bom. Vamos ver, né? Tava lendo uns comentários aí, uns inscritos comentando. Olha, já deu um... Tô fazendo um barulhinho meio esquisito, não sei o que é. Ah, é por causa disso aqui. Cinematic está em obras, work in progress, senão vamos... Mano, bonito, bonito o cenarião pra começar, hein, cara? Olha isso. Mano, muito bonito mesmo, velho. Muito bonito, muito bonito, muito. Já fiquei... Cara, bonito, bonito. Deixa eu ver se a qualidade tá no 10. Pra gente poder tentar ver o... Como eu não vou tretar, não vai ser uma raid, não vai ser um negócio, então a gente pode deixar a qualidade full pra gente poder dar uma analisada nesses primeiros níveis aqui, cara, mas olha... Tá de parabéns, velho. O cenário tá... Bem show mesmo. A gente não pode voar, né? Infelizmente. Don't show up. Olha, e volta! Deve ser essa ilha em que a primeira expedição naufragou. Não podemos procurar a primeira expedição até botar os outros de pé. Não há honra em deixar para trás os que tombaram. Os murlocos daqui... A gente vai ter que caçar murlocos, né? Mas hoje eu tô meio com probleminhas pra ler. Me desculpa, mas o menino... O menino Huli tá meio disléxico. Acho que a gente vai ter que matar os murlocos. Olha lá, matar eles. Eu não instalei nenhum addon pro beta, então já vamos colocar um bagulho aqui nele. Pá, deixa... E o legal, caras, é que eu nunca upei... Tipo, faz muito tempo que eu upei um murlocos, mas foi raça aliada e foi só em dungeon. Eu nunca fiz missão com um murlocos, com... propriamente dito, né? Então isso aqui vai ser meio que uma experiencinha. Deixa eu ativar o... O bagulho de loot, cara. Controle, saque automático, porque ninguém merece também. Fica com o saque... Cadê os meninos? Tem uns murlocos pra cá. Vou deixar a câmera um pouco perto do personagem, assim, pra gente poder ter uma experiência meio 3D, meio... Já gostei da tanta experiência que eu já ganhei nessas primeiras quests aí. Foi relativamente... Será que se eu der uma ruxada aqui eu consigo pegar level 10 nesse vídeo, velho? E já passar pra um próximo vídeo de leveling? Seria insano, né? Os bichos estão dando bastante XP. Caraca! Vamos ver. Matar mais um aqui. Mano, os bichinhos, o Paia, estão dando XP pra caramba. É porque é level 1 pro level 2 também, né? Level 2 pro level 3 agora, então acredito que não vai ter muito desse stress, galera. Então... Estou castando a nossa... seta sombria aqui. Eu não sei o nome dos skills. Ia falar Chaos Boat. O Chaos Boat é a mais poderosa. Imagina se a gente já começasse o jogo com a Chaos Boat? Nossa, você ia ser muito brabo. Eu tenho uma montaria que é a montaria das... que é aquela montaria específica, eu acho. Aqui, ó. Essa aqui. Pra galera que fez... Acho que tem que ter... Não é 150 montaria na bag. 50 montarias na bag. Tem um... Cara, eu não vou lembrar agora, mas tem um requisito. Você tem que ter um... Um X número de montaria pra você poder pegar essa montaria aqui que você pode usar ela a partir do level 1, velho. E ela é brabíssima. Desculpa mesmo, mano. Fugiu essa informação. Se alguém souber, deixa nos comentários que eu vou aproveitar e vou fixar o comentário dessa pessoa pra todo mundo saber, hein? É o primeiro que souber esse trem aí e vai ser muito bom. Agora eu tenho um... Um imp, rapaz. Já tem um companheirinho maravilhoso. Já estamos level 3. Manos, eu vou esse vídeo aqui até o level 10, beleza? Pra gente ver como é que é o sistema e depois como que a gente vai poder escolher o mapa... O próximo mapa pra gente poder upar. Então, vamos aproveitar que a gente tá nesse hype aí. Vai ser bem bacana. Quem gosta de ver um levelinzinho tranquilo... Pessoal, só não pode querer assistir esse vídeo aqui e querer criar um Warlock, hein? Você vê que o Warlock tá bem forte. Olha, rapaz, ele criou do mesmo lugar que eu aqui. Vou dar um hello pra ele. meu amigo. Como é que vai? Vamos ver se o cara vai ser humilde e vai mandar um hello pra mim também. Seus caras não gostam de conversar, velho. Talk to me! A missão dele era pegar o corpinho ali. Ah, eu tenho que pegar o corpinho também. O que eu tenho que fazer? Ah, usar os livros. Ressuscitar a galera. Um já foi ressuscitado. Vamos ressuscitar mais um aqui. Ah, velho. Agora que eu vi como a minha câmera tá aqui, ela tá pegando um pouquinho o bagulho das skills, né, manos? Puts. Pera aí que eu vou fazer um negócio. Eu vou duplicar. Feito. E aí eu vou pegar essa aqui. Eu vou esconder a minha borda. Vou pegar a minha câmera e vou colocá-la aqui no cantinho. Beleza? Aí, ó. Resolvemos o problema das skills. Desculpa não ter percebido isso antes. E a minha câmera eu vou deixar ela assim. Porque até eu... Não vou perder tempo tentando colocar a bordinha nela, não. Deixa assim mesmo. Vamos... O que o objetivo desse vídeo é a gente chegar ao level 10 e ver pra onde que a gente vai poder escolher. Mano, já pensou se a gente puder chegar no level 10 e já poder pular pro BFA? Seria muito louco. Aí você começa a fazer as missões chegando no BFA, velho. Não vi ninguém fazer esse tipo de conteúdo ainda. Não assisti live de ninguém fazendo um upzinho do level 10. Então pode ser que esse aqui seja o primeiro conteúdo que vocês estejam vendo também a respeito disso. Se você quer saber como é que é e quiser adiantar o vídeo ou se você quiser deixar passando aí também já ajuda o canal, né? Se você puder deixar um like porque estamos fazendo conteúdo de WoW do beta aí diário. Estamos fazendo não só do beta mas também fazendo as pedrinhas no... No Battle for Azeroth. Estamos fazendo tudo que for possível. Mas, cara... Estou gostando, velho. Está um ritmo bom pra poder upar. O mapa é pretty good. Nossa, é castado esse skill também da corrupção, cara. Achei que fosse... Fosse igual a do Priest. Parece colocando... Tacando um pain nele. Nossa, já morreu também, né? Já morreu. Esse aqui tem que matar. Mano, o mapa está bonito, hein, velho? Meu amigo do céu! O passe é gostoso, cara. Porque é um lugar totalmente diferente. Mano, se o... o Shadowlands for tão alt-friendly igual... Era antigamente que a gente podia upar sem precisar se preocupar com esses negócios. Olha, você viu... Mano, quando a gente upa você viu a onda que faz? Isso está diferente, pô. Isso aí não era assim, não, galera. Vocês viram a onda de poder que fez? Mano, isso é diferente. Isso é diferente. Já gostei. Agora... Olha, eu estou com um bagulho aqui cabuloso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Recebido. É... Codown defensivo. Mano, olha eu querendo já criar um Warlock no... No... Posso fazer uma série de Warlock... O pano Warlock, mano, no Shadowlands, hein. Pode acontecer. Tudo é possível. Tudo é possível nesse canal. É só vocês pedirem que o pai atende. Vamos... Entender como é que funciona, basicamente. Vamos dar uma olhada aqui nas skillsinhas. Está vendo que as skills estão liberando. Já liberou uma skill passiva aqui também dos estilhaços. Muito boa. A gente vai botar... Os caras estão... Parece que chegaram nessa ilha agora, né? A gente está fazendo comidinha. Está fazendo tipo um jogo de sobrevivência. Choque de monstro. Vai nessa, camarada. Let's go, camarada. Fazendo a prévia aqui. One disk... Nice. Agora, habilidades provadas contra a Senhora da Guerra. Vamos ter que tretar. X1. X1 contra a Senhora da Guerra. Venha. Come with me now. Uh... Come with me now. Tem um cara fazendo a missão aqui também que ele está fazendo o teste para tentar. Será que ele está gravando? Vou dar um barra-oei aqui para o... Eu já dei o way para esse cara duas vezes. O cara não me dá o way. Simplesmente. Vai lá, o Minion. Bate nela. Bate nela que nós somos poderosos. Somos todos poderosos. Ah, uma vez já foi. Ela se recuperou. Somos invencíveis. Será que eu tenho que usar alguma coisa? Será que eu tenho que comer? Não tem nada? Meu Minion está tancando. Será que já é bug? Mano, ela se cura muito, velho. E eu não tenho fear para dar nela para ela não se curar. Eu só tenho um Minion. Vai, vai, vai. Olha lá, velho. Para de se curar, moça. Tem que ler a skill, hein? Treine com a Senhora da Guerra Breca. Habilidades provadas com a Senhora da Guerra. Não sei o que. Olha, tem um baú ali já. Nossa, tem um baúzão lá embaixo, mano. Vamos lá pegar ele. Deixa o nosso Minion lá. Nosso Imp tretando. Vamos ver se a gente consegue pegar esse baú aqui. Pô. Baúzinho já de cara para nós saber o que é. Será que vem XP abrindo esse tipo de baú? Se vier XP, vem XP, cara. Nice. Tudo que a gente precisa. Experience. Tudo que dá experiência para a gente é bacana. Mano, muito bonito. Olha esse mapa. Que lindão. Não sei por que ela está se curando tanto. Isso, vem em mim. Vem em mim. Vamos... Aí, agora foi, mano. Tem que ser dentro dessa área aqui. A gente estava meio que puxando ela para fora. Ela matou o meu... meu ajudante. O diabrete da Cornualha aqui. Mas não foi? Contou uma vez. Vou usar a skill aqui para eu ficar... Olha, eu fico meio capirotado, né, velho? Da hora. Mano, agora não conta duas vezes. Será que eu tenho que arrastar ela mais um pouco? Ô, bossa, vem para cá. Eu não estou tomando dano, então... De boas. Duas. Nice. Eu vou andar mais um pouco, né? Porque eu não sei... Às vezes não é isso. Vem cá para você morrer perto da cachoeira aqui, bossa. Chega aqui. Eu vou matar você com uma vista boa para a galera. Se liga nesse x1. Boa, 3 de 3. Vou pegar nossa... Ai, estou bugged em combate. Chega! Você já pode enfrentar os Javatuscus. Vamos resgatar nossos irmãos. Let's go! Tudo isso era 3 da manhã. Está pegando fogo ainda, velho. Está pegando fogo. Ô, fogaréu das trevas. Parece o... Estava assistindo o episódio de Cavaleiros do Zodíaco. ali em Lost Canvas, mano. Aí tem um moleque lá que parece o Radamantes. E aí ele tem umas magias de fogo das trevas, assim, que me lembrou muito. Para quem já assistiu Lost Canvas, deixa aí nos comentários que, mano, tem na Netflix. Velho, eu não tinha assistido. Eu não sei porquê. Eu adoro Cavaleiros do Zodíaco. Eu não sei porquê que eu não assisti esse anime ainda. Que carona aí, moça? Vamos para o norte. A gente se vê lá, então. Tua filha contou com o nosso ato, não sei o quê. Vamos lá, mano. Todo mundo. Olha, velho. Que... job so far, Blizzard. Meu Deus. Aí é bom, hein? Aí dá para poupar uns 20 chars até o level. Se bem que não, velho. Se não que a gente... Quando a gente começa a fazer muitos outs, a gente começa a ficar puto. Os Javatuscus estão construindo um ritual macabro. Não, Javatuscus. Já estamos no level 4. Quero ver se a gente vai ter a dungeon. A dungeon para a gente poder... Vamos lá. Agora a missão é matar os Javatuscus. E sempre lembrando que a gente consegue ver as nossas missões ali embaixo. matar as sete deles. vão estrangular vocês. Como é que é muito tempo para castar essa maldição aqui, cara? Corrupção. Toma, agora... Eu joguei tanto BFA que eu acumulei corrupção do Nozod. Agora eu tenho ela no meu sangue e eu posso utilizar ela em vocês. É isso. É isso que acontece. Nós somos poderosas. Somos invencíveis. Nossa, eu queria saber essa musiquinha, mas a batidinha dela está na minha cabeça. Eu não consigo esquecer. Aí eu vou ficar castando só a seta do caos, meu bem. A seta sombria. Os cara, os main Warlock devem estar puto aí. Nossa, você não sabe nem os nomes das skills dos Warlock. Como é que funciona? Esse haste também. Nem aparece. Tem 2% de aceleração. Oh, meu Deus. Olha, está vendo a onda que fez? É isso que eu estou falando para vocês. Diferenciado. Truly different. Vou matar mais uns caras aqui. Será que a gente vai ter que entrar em alguma caverna, mano? Quando eu tenho que entrar em caverna, eu já priorizo ir matando os bichos que já estão no caminho da caverna, sabe? Que aí a gente já vai limpando a área. Tranquilo, porque eu acho que com esse boneco aqui eu não conseguiria... Nossa, da hora, velho. Da hora, da hora. Eu estou empolgado. Sabe por que eu estou empolgado? Porque o mapa é diferente demais, velho. Um upzinho assim, tá ligado? Você já começar num lugar bonitão desse. Isso aqui... Isso aqui para a galera que vai estar começando a jogar o WoW já vai começar vendo isso aqui, os mapas atualizados. Por exemplo, se você escolher aquele mapa antigo lá para você ver as histórias dos elfos sangrentos e tudo, seria até da hora. Mas... Nossa, o cara só deletou. Boa. Mas... Para a galera que já jogou muito e já está cansado de ver aquilo lá, fazer isso aqui, velho, é muito show, mano. É muito show. É um negócio diferenciado. Isso aqui vai trazer tanto a galera que está chegando nova no WoW quanto a galera que está... Mais das antigas aí que é o personagem novo mas morre de preguiça, sabe? Então... Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Vamos pegar nossa... Agora temos Fear, galera. Eu vou deixar o Fear no Shift-K. Shift-K. Vamos aos poucos colocando nossas habilidades. Lembrando que no Battle for Azeroth eu mudei minhas paradas aqui para poder economizar espaço na tela, mano. E aí ficou bem bom nos próximos vídeos do BFA. Vocês vão ver como é que ficou a interface. Ficou diferenciada. Entregar as missões aqui para a galera. Abaixo, Javatusco. Está rolando uma treta contra esses Javatusco aqui e a gente está no meio... Chegamos no meio da confusão. Essa aqui é a versão mini do Corta Tudo V5. Eita, eu acabei... Nossa, eu tenho que usar um... Eu odeio essas missões que tem que usar esses negócios, cara. Tomara que seja automático. Perfeito, bonito, mas... Funciona, é uma beleza. Funciona, é uma beleza. Eu vou ter que subir no trem. Vamos lá. Como é que voa? Está me ouvindo, Rully? Parece a câmera, não sei o quê. Parece um drone. Agora, tomara que eu tenha skills para poder tacar nessa moçada. Caralho, os caras já estão com uns... Como é que chama esse bicho aqui? Cadáver monstruoso já. Eu não consigo usar nada neles, mano. Então... Eu acho que... Será que é só para fazer uma missão de reconhecimento? Pô, deixa eu tacar uns tiros lá. Tem alguém aqui que está... Nossa, eu queria ver... A hora que eu ia ver o nome dessa mina, velho. E ergueremos o... Caralho, esse aqui é o Shogar? Tá bom, vamos pular essa parte que eu não sei, gente. Se pode ou se não pode. Eu estou fazendo os vídeos do beta meio com medo. Esse negócio work in progress e tudo. Às vezes a Blizzard não quer mesmo que a gente filme e a gente fica fazendo conteúdo, né? Blizzard, por favor, não me dá strike. Estou só mostrando para a galera como é que é o novo leveling. e para animar mais gente é vir para o Uzinho, hein? Então eu estou fazendo bem para a comunidade. Não me dá strike, por favor, Zinho. Vamos... Nossa, mano. Mas podia ser um pouquinho mais rápido, né? Mas já estamos a 20 minutos. 20 minutos para pegar level... Level 5. Estamos quase level 6. Então o Javalizão aqui é meio potente, cara. Será que é para eu bater nele? É, o cara já me deu uma pancada. Ah, não. Era para ter usado outra habilidade nele aqui. Perdão. Perdão. Está muito longe. Ah, é para usar o... O choque 5.000. Nossa, tadinho, velho. Mas aí também judidos, menino, hein? Não está fofando. Deixa eu ver. Agora é só para eu tirar a experiência. Experimenta. Caraca, cadê meus óculos, mano? Está foda. Nossa senhora. Agora mudou as habilidades. Terminando de matar isso aqui, né? Porque... XPzinho. Vocês estão vendo a barra aqui embaixo como é que está subindo, né? Olha, tem outro baú aqui na frente. Podemos pegar ele. Será que no mapa antigo vai ter esses baús também? Ou só a galera que vier para esse mapa novo aqui que vai ter a vantagem de pegar esse baú aqui? Mano, porque ele dá tipo umas duas barrinhas, ó. Eu vou abrir. Vamos ver se ele vai upar pelo menos duas barrinhas aqui. Vamos ver se... Se foi isso. É God. Duas barrinhas, velho. Eu peguei um... Ó, 3k de XP na faixa. E acho que agora eu peguei uns itens, uns negócios aqui. Não sei o que ele vai fazer com o porco. Eu vou perder. Com certeza que eu vou atacar uns mísseis nessa... Ah, sabia. Agora eu estou com um bagulho de 5 mil. Estou sniper elite. Sniper americano. Vou chegar aqui no... Aberração monstruosa. Um abraço. Nossa senhora. Big DPS. Nossa. Big do big. Big damage. Cara, que delícia, velho. Que... Mano, que sensação mais gostosinha. E está fluindo bem, ó. Está tipo... Muito rápido. Quando sobe os danos na galera assim, você vê que não tem atraso. Não tem nada. Não tem... Nossa, me tinha uma bicuda na câmera aqui. Sem querer. Pronto. Está bacana, cara. Está bacana. Quem que é essa mina que a gente vai salvar? Shuya Sinistrasha. Sobe Shuya. E a gente vai matar o Torgok? Nossa, aí sim, hein. Aguenta aí, Shuya. Deixa com nós. Vamos manter uma skill lá no Torgok. Vamos lá. Me protege aí, moça. Tomou 32 de dano. Respect this damage. Vou tentar dar um fear nele aqui. Vamos ver se ele cai no conto do vigário. Toma fear, rapaz. Quem adianta esse tamanho todo? Tem medo? Ah, não é possível. Dead. O Imp está batendo loucamente. Uh. Dead. Nossa, essa onda, quando você upa muito, ficou show, velho. Mãe, eu tentei deter os ogros sozinha. Ficou massa. Dropou um trem aqui. Minha força não foi suficiente. Vou dar um shift coisa. Ah, eu não posso pegar a montaria. Nossa, é mãe dela. Não morre não, Shuya. Ah, está viva. Temos que resgatar os ogros. Ela vai me dar um cajado aqui. Olha bem. Sim, senhor. Os ogros estão usando a necromancia para reerguer um dragão dos mortos. Beleza. Os caras estão reerguendo um dragão dos mortos. Quem será esse Dregs? A música começou a dar uma acelerada. Já viram, né? O jogo, assim, quando começa a música a dar um pump. Algo está acontecendo. A gente vai ter que fazer mais com o dia de hoje. Olha, podemos vender os nossos itens. Muito bom. Liberar espaço na bag. Importantíssimo. Ah, eu vendi o item da missão. Ah, cajado. Esse aqui é o cajado que eu poderia utilizar, mas como eu estou usando o cajado de herança, não tem problema. Item comprado do fornecedor. Tu é quem mesmo? Eu tenho que comprar alguma coisa dele. Eu acho que é esse. Até mais. Até mais, camarada. Aí, boa. Entrega para a Juia. Eu mostrei o portal que leva ao caos. São más notícias, sabendo como são os monstros que rondam por lá. Nossa, tomara que tenha uns monstros muito loucos. Pela horta, eu não gosto de magia. Aí, tem umas missões secundárias. É preciso que você age sempre pensando no bem ao ar. Porque quanto mais XP, quanto mais rápido a gente chegar ao level 10... É bom que a gente... Nossa, é só isso? Já entrega? Vejamos se encontramos algum desses rituais. As fast as fuck boys. Vamos procurando os rituais dos caras. Mano, tem um negócio aqui que eu quero pegar. Ah, é o NPC. Eu achei que era um... Profissão, cara. Já estaríamos fazendo profissão a esse nível. Mano, tem um... Portal aqui. Nossa, já vamos... Um buracão e uma magia sinistra. Um buracão. Um buracão e uma magia sinistra, mano. Que beleza. Já vamos... Vamos descer a pé, cara. Cheio das aranhas. Cheio. Queria pular aqui, mas tô com medo. É água lá, né? Mas vamos fazendo o caminho certinho. Nossa, as tarantulonas. Pra quem tem aracnofobia aí, gente. Toma aí esse... Esse dano insta. Deixa você tomando dano per second sem problemas. Tomei uma envenenada. Vai dar nada não. As filhotes. Cara, tem... Ah, isso que eu queria. Esse aqui é insta. Esse é cast. O insta eu já posso colocar e meu imp automaticamente já começa a bater no bichinho também. Aí o imp já... Por exemplo, ó. Vou dar o dano insta. Não, pô. O dano insta. O imp já começa a atacar. E aí eu posso começar a castar os trins aqui. Nossa. Morreu gostoso. Mesmo... Mesmo drop de aranha. Será que eu tenho que falar com... Não. Tomara que não, cara. Tomara que eu... Tomara que eu... Não. O objetivo tá lá embaixo. O objetivo tá lá em cima. O objetivo tá lá em cima, cara. Mentira que eu vou ter que voltar lá pra falar com a mulher. Mentira, mano. Que ela não desceu atrás de mim. Moça. Moça, eu não tenho dinheiro. O buraco nós tinha que entrar. Pra quebrar o ritual lá embaixo, moça. Eu vou te matar. Cara, não é possível. No... Es posible que eu tenho que entregar. Ah, é possível. É. É possível. Ô, Lana Jordão. Fica a dica aí pra quem for o país. Pronto. Agora também eu vou dar o jump. Vou dar o jump na água aqui. Aí eu errei a água. Eu não posso. Não é possível. Que bad, mano. Vocês viram que eu tentei, né, galera? Vocês viram que eu ia fazer a boa pra nós. Ah, mas aqui, ó. Agora tem missão, né? Salvar os compadre. Fala, primo. É um undead. Já tava... Carcomido. Pegar o loot da aranha pra ver se eu dropo um B.O.ezinho. B.O.ezinho, né? Mas, manos. Tô gostando, viu? Desse levelingzinho aqui. Tá um negócio bem suave. Eu tô conseguindo acompanhar bem a historinha. Mesmo não lendo tanto, né? Tá um climinha gostoso. Tá um climinha gostoso. Isso aqui vai ser bom pra gente fazer com a galerinha. Quando tiver o... O leveling com o pessoal da guild, né, mano? O pessoal da guild que gosta de upar. Queria mandar um salve aí pro pessoal que tá upando bastante no Discord lá. Mano, isso aqui é o que nós vamos fazer no Shadowlands. Mas primeiro a gente vai deixar o xamanzão forte, né? E depois a gente vai começar com esses... Com esses levelings diferenciados. Mas o título desse vídeo aqui eu tô upando pra ver quanto tempo a gente demora pra poder chegar no level... No level 10. E pra ver se a gente pode escolher depois disso uma zona. Pra gente poder upar, né? Espero muito que já possa escolher zonas como Battle for Azurty ou Pandaria. Gosto muito dessas regiões. Por mais que tenha uma galera que não goste de Pandaria aí. Eu acho ela gostosinha, cara. No mínimo diferenciada. Vamos lá, nossa skillzinha aqui. Ó, virou no Wimp. O Wimp nem é tanque e a aranhão já foi nele lá. Tomara que depois... Sabe o que é ruim de fazer quests em cavernas assim? Eu não sei pra vocês. Mas você tá vendo que a gente tá indo cada vez mais fundo, né? Deep, deep. E aí quando a gente chega lá embaixo e a gente termina a quest... Adivinha o que que tem que fazer? Subir tudo de novo. E aqui você não pode pegar montaria. Eu acho que são 15 montarias, cara. Aí você já pode pegar essa montaria. Eu não sei se são 15 ou 25. Ou 30. Mas é pouco. Não é 150 não. 150 é pra você ganhar aquela pipa lá. Tava falando bobeira no começo do vídeo. Desculpa aí as pessoas que não gostaram. Se revoltaram com o meu comentário totalmente errado sobre a sua tarefa. Mas é isso. Vamos continuar só... Up aqui. Estamos quase level 7. Maravilha de viver. As aranhas vão... Ah, nem fudendo a aranhada. Estão trolhando. Mano, na vida real se eu vi essas aranhas aqui... Vocês tá ligado que eu não tava nem dentro dessa caverna, né? Tem um bicho que eu não gosto, mano. É a tal de aranha. Eu não sou aracnofóbico, né? Tipo, eu não desmaio se eu vi aranha. Mas se eu puder eu evitar, eu evito. Aranha, aranha. Antes que venham os comentários cabulosos aí no chat, eu já vou tirar essa coisa. Mas, mano, é um bicho que me dá aflição, velho. Essas patinhas delas assim, elas vêm... Olha isso, cara. Não tem como se você... Tá ligado? É que essa aqui é muito maior. Mas, tipo, eu tô aqui no PC e eu vejo um bicho desse tamanho vindo na minha mão e eu fico puto. Tá bom. Vamos falar. Mano, tomara que depois tenha um teleporte e aquela mulher que tá lá em cima sumone a gente. Ah, vamos matar aqui o exilado. Vrum, vrum, o exilado. Agora vamos castar nossas habilidades. Bom que até a primeira skill chegar, ele já tomou a segunda. Já tomou uma terceira. Cara, olha que legal, velho. É aquele... Nossa, é aquele transmog do xamã, mano. É aquele mog do xamã que ele tá utilizando. Ele tá castando alguma coisa? Ih, fudeu. Obrigada. Eu nos levarei para um lugar seguro. Glória, ela vai levar a gente. Meu amigo, Deus é mais. Obrigado. Uhul. Aí, ó, os druids aqui tem que... Ô, mano, aprende aí, druidaiada. Você tem que fazer isso com os amigos. Não é sair correndo com a montaria na frente e o povo andando a pé, não. É isso. Ó, a musiquinha de esperança de um novo amanhã, de que salvamos o dia e a moça tá feliz e ela vai poder reencontrar os familiares e as pessoas que as esperam em casa para levar o leite para as crianças. É isso. Fizemos a boa ação das primeiras emoções aqui de Shadowlands. A magia sombrina deixou esse lugar em ruínas e nós estamos escapando graças a ele. Estamos ajudando a Kren, a filha da terra, moçada. E a terra tá querendo cair na cabeça dela. Ó, que jump, mano. Outra parada que seria da hora também é se as montarias do WoW tivessem essa parada em volta, né, cara? Você viu que dá um pumpzinho massa, mano? Dá um... Deixa eu ver se é aquela... Deixa eu andar mais nas suas costas aí, ó, Krenner. O lar das aranhas. Tá colocando dessa forma. O lar das aranhas foi destruído. Elas não mereciam isso. Claro que merecia, pô. Olha lá a treta de se gosta de aranha ou não gosta de aranha. Aí não foi só eu que achei esquisito, não. Olha, mano, parece o Brino. O warrior dele lá. Da hora. Vamos pegar um item aqui. Muito bom. Pegamos a nossa pedra da vida. Lembrando que no começo essa pedra da vida é só pra nós. A gente pode criar, né? Não posso ainda criar o... O... Aquela altarzinho pra galera poder pegar as pedras lá. Infelizmente não podemos fazer isso ainda. Mas tá bom. Vamos pegar essa quest secundária aqui. E já vamos sentido ao... Estamos aproximadamente 35 minutos de vídeo. 33, né? E aí... Beleza, te encontro lá. Vamos fazer a quest secundária. E depois a gente vem aqui nesse corpo do bruxo morto investigado. É que a gente vai passar aqui primeiro, né? Tem um portal ali daqueles voids de elf. Esse portal não tá legal, hein? Alguém veio aqui e passou o sarrafo nele. O portal tá saindo uns poder cabaloso. Pronto, já investiguei, moça. Tem que fazer alguma coisa aqui nesse portal? Tem que entrar nele? Uh! Não consigo clicar grimório, velho. Vocês acham grimório aí porque eu não tô enxergando, não. Aqui. Uh! Camuflado no matinho? Aí é feito... Jogar no 10, né, galera? Jogar no 10 os matinhos. Sabe que em jogo de FPS tem muito isso? Quando você tá jogando com uma qualidade no máximo e tem uns matinhos, você acha que você tá escondido ali. Mas a galera que joga na qualidade, tipo, 3, ela não vê o mato. Então ela só vê você abaixadinha ali. Era basicamente isso que aconteceu com grimório. Vocês procuraram um prisioneiro renegado para um ritual? Olha quem apareceu aqui, rapaz. Um pandinha. Ele vai nos dar várias missões. O espurgo dos totens. O espurgo das arpias. Olha, duas missões só dele. Nossa, vamos aproveitar e pegar essa missão que tá aqui embaixo. Contem comigo. Não consigo ver missão largada no mapa e não fazer, gente. Então eu pego todas e depois eu abandono caso eu chegue no nível que eu preciso. Eu sou a luz encarnada. Eu sou a luz encarnada. Ih, aqui parece que essa missão é da hora, hein, mano. Vai vir um... Será? Vai vir um boss. Eu gosto de missão que você sumou nos trem aí quando vê, vem um... Nossa, da hora, velho. Vai vir um boss cabuloso. Olha isso, mano. Que lugar fera, hein, gente. Ó. Da hora mesmo. Vou até merecer um print. Merecer um printzinho. Pode ser que vire a nossa thumb, né? Vocês viram que nos outros vídeos aí que a gente fez do Shadow, os prints renderam. Os prints que eu fiz. Vou poder pegar uma outra parte aqui. Ele falou, mas os ogos me prenderam, drenaram o meu poder. Eu vou te salvar. Calma. Eu só preciso achar o último. O último altar aqui. Pronto. Be free. Nossa, tem mais outro ainda. Calma, os ogos. Os ogos engenhoso. Eles tinham mais de... Mais de três altares pra prender as pessoas. Calma, meu jovem. Uh, se liga nessa magia. Fiz sozinho. Eu que fiz. Uá. Aparecendo... Aparecendo... Nossa, bonito, velho. O bichão também. É tipo um clarão de luz, né? Mas o efeito nele fica legal. Ah, quando eu passo dentro eu fiz... Olha! Quando eu passo dentro eu passo com o brilhinho. Velocidade da luz? I got you need for speed? Não ia fudendo que eu ganhei essa habilidade. Aceite minha benção e ponha fim na necromancia. Ah, dez minutos. Velocidade... Nossa senhora! Need for speed, Warlock. Dez minutos, cara. Dez minutos. Isso aqui é o suficiente pra gente poder fazer... Galera, faz a quest lá, que a quest lá dá a velocidade da luz... Ah, o cara já tá. A velocidade da luz ali. Provavelmente ele já fez. Safado. Safadinho. Aqui a gente pega os bagulho das bruxas. Das arpia. Tem um hunter ali. Já dando big damage. Correu. Mano, o bom é que a velocidade da luz aumentou também a velocidade de cast das skills, será? Vamos poder pegar essa outra aqui. Não esquece, galera, que eu quero saber a opinião de vocês a respeito desse leveling aqui nos comentários. Se vocês vão achar interessante. No mínimo, diferente, né? Pode continuar meio devagar, dependendo, mas eu não aguentava mais fazer missões ao redor de Ogrimar ali, sabe? Tipo, na aliança, fazer missões lá perto da Vila do Ouro. Nossa, não aguentava mais, cara. Aí agora isso aí vai vir no... O bom é que eles pensaram em tudo. O que eu achei da hora no Shadowlands é que eles pensaram... Estão pensando no late game, na história e tudo. Mas deram uma focada também nos iniciantes que estão chegando, cara. Isso aí é muito importante pra... Fazer com que o jogo dure muito mais tempo, sabe? O pessoal fala... Não, mas o OU tá morrendo, não sei o quê. Ah, eu acho que quando lançar o Shadowlands vai dar uma revigorada bem massa na opinião da moçada. Mas é isso que eu queria dizer. Pegando os baguletes, falta um. Mas a gente tem que matar esses bichinhos aqui também. Nossa, tem que matar esses bichinhos pra caramba, velho. Pô aqui... Parece que o meu damage tá aumentando. Uá! Nossa! É um abraço, né, pai? Sete de herança com um buffzinho. Agora a gente mata outra arpia ali, sem chorumelas. Por enquanto a gente ainda não tem patch de tancar as coisas, mas... Mano, esse... Debuff, cara, que a gente aplica é da hora demais. O... Jogar de Priest e de Loki é da hora por conta disso, né? Você tem as skillsinhas suas lá que você deixa... Dando uns damage de overtime na moçada e os caras nem sabem o que tá acontecendo. Uh! Eu vou matar esse aqui. Vou dar um fear nesse outro aqui, só pra gente... Pra dizer que... Ah, mas é o Warlock que não tá utilizando fear. Aí, ó. Nossa senhora. Oh, chegou um xamã aqui. Já deu um choquinho. Mano, os bichos tão morrendo muito rápido. Que God, velho. Aqui tem uma subidinha. Mano, e... Mano, na moral mesmo, esse negócio de velocidade da luz, a gente faz uma missão secundária ali e pega esse bônus? É muito... Não, deixa eu dar um dano também. Mano, eu não bati no bicho, cara. Ah, não. Contou pra mim. Pelo menos não vou no sei o quê. Sou renegado. Vamos usar o livro aqui pra poder libertar. Não, deu. Ah, não. É só proteger? Vou dar o protection? O que é agora? Eu dou cobertura. Vamos destruir o inimigo. Vamos destruir o inimigo. Bom que a gente não tá fazendo sozinho. Caraca. Bom demais. Loctal, ogar ainda? Nossa senhora. Ih, nem consegui nem castar. You don't fight alone. Nossa, printzão também. Printzão. You are not alone. Dá uma skill. Vou dar só os debuffzinhos, mano. A galera tá batendo meio melee ali. Ó, pra você ver. Ele vai dar um hit e vai morrer. Nem adiantou nada eu ter castado. Ó. For the Horde. Vai vir um bossão aqui agora, hein? E vê um... Um pelicano aqui. Estocada. Rapaz. Se você não tem chance, cara agrou, a gente só fica aqui batendo na bundinha. Ele vai ficar até triste. Corrupção vai entrar pelo traseiro dele, ó. Uh. Corrupção. Level 7. Estamos bem. GG. A galera tem a montariazinha também. Eu tô em combate. Uh. Mas se bem que, né? Não precisa se preocupar com isso, porque a gente tá com aquele bônus de velocidade. Isso aí é... Show. Tomara que, mano, tenha mais isso. Agora que não seja só nesse mapa aqui, porque ajuda muito a galera iniciante que não tem essa... A mente alerta é uma mente forte. Vamos entregar as missões do cara aqui. Se cuide. Tá em mim essa... Uh. Já vamos pegar level 8. Já vamos pegar level 8, cara. Boa. E quando tem bastante missão, uma próxima da outra, assim, aqui... Ó, eu posso usar minha pedrinha aqui do Loki. Agora eu posso falar, vou usar a pedrinha do Loki. E eu sou o Loki. Que coisa incrível. Temos que resgatar os outros. Mano, eu tenho certeza que vocês aí do canal, vocês vão querer mais sério de Warlock, cara. Porque é um boneco que eu não joguei muito aqui e eu já vi muitos comentários da galera falando a respeito. Ô, Huli. Joga de Loki. Loki é muito top. Loki, Loki, Loki. Vamos... Esse aqui vai ser a thumb, véi. Não tem como. Esse aqui vai ser a thumb do vídeo. É esse. Boa. Tchuuu. Vamos entregar ali, a gente já vai pegar level 8. Faltam dois níveis. Mano, vai ser basicamente uma hora pegar level 10. Não tô sentindo que modificou muito isso não, véi. Tô sentindo que... Talvez esteja passando mais rápido pra mim justamente por conta... Ó, caraca. Level 8. Eu acho que se a gente... Se o bônus de herança fosse o bônus de herança antigo, a gente estaria pegando muito mais experiência. E aí? Agora lascou, né? Porque eu não sei onde que eu vou, não. E aí, cara? Ó. Te vejo por aí. Tem uma missão pra fazer com esse livro. Mas ela não tá aparecendo aqui no mapa. Será que é só utilizar ele? Alvo fora do campo de visão. Será que é fechar aquele portal ali em cima, cara? Eu não sei se... Aí, ó. Já temos um bug relatar. Temos uma missão que não tá aparecendo no mapa. Será que a gente consegue? Emissão do caos evocado com o Grimório. Emissário do caos evocado com o Grimório. Investigue o cadáver do bruxo à primeira expedição. Cara... Onde que tinha um cadáver de bruxo, gente? Ali em cima? É um Elite ali pra gente poder matar também. Aqui não ficou nada. Cadê o Elite? Cadê o Elite? Olha o Elite ilusão ali, velho. Capataz. Vamos matar ele pra ver quanto que dá de XP. É tudo teste. E aí, Capataz? Puxar um... Mas eu tô com outra skill aqui, cara. O Neo de Vida? Nossa! Agora eu tenho o Drain Life, irmão. Chefe! Conta! Comigo! Deu XP, hein? Cara, onde que é isso aqui agora, meu amigo? Eu encontrei um portal que leva ao caos. São más notícias. Sabem como os monstros rondam, não sei o quê. Parece que... O bruxo tentou fechar, ele conseguiu. Parece que outro bruxo tentou fechar, ele não conseguiu. Eu sei que você mexe com magia. Cara, é ali mesmo naquele portal, só que ele não tá aparecendo pra mim. Será que tem outro portal do caos pra cá? Não deve ter, né, gente? Aqui temos um... Foi aqui, não foi? Exatamente nessa área? Que o portal encontrava-se? O da hora que bugou... Vou dar um reload aqui só pra garantir, né? Barra reload. Só pra ver se aparece. Ah, isso, pô. É isso, time. Uh! Aí, agora tá indo. Tomando uns daninhos de leve aqui dos estilhacinhos que tão passando pro meu lado. Certeza que a hora que eu fechar vai vir uma mão do além aqui e vai me passar na minha bunda. Certeza, cara. Só prepara. Ó, tá fechando o círculo. Aí, ó. Pelo menos veio a mão do além. Ah, será que é aqui que a gente vai fazer amizade com o nosso... Ah, top. Ficou bom demais. Nice. Temos... Nossa, velho. Da hora, mano. Pô. Muito bom. Pelo menos explicou o... Eu acho que as missões aqui... Olha que belezinha, velho. Faz tempo que eu não vi esse petzinho by my side. Só que agora acabou as missões. Ah, não. Apareceu uma aqui. É isso. Tinha que fazer aquela outra lá. E agora apareceu mais uma. É... Eu acho que cada classe que vem aqui, ele deve ter as... As paradas diferentes, mano. Deve ter as... Tipo, missões diferentes dentro do mesmo mapa. Por exemplo, você tá jogando de Hunter e aí tem uma missão que você pega um patch específico. Sei lá. Deve ser, né? Agora a gente só tem a base do Warlock porque é o que a gente tá jogando. Agora a gente vai ali na frente entregar essa missão. Estamos com nível 8. Praticamente nível 9, eu acredito que a gente... Eu acho que vai dar certinho. O XP deve ser meio que controlado. Os caras tão indo junto lá. Eu vou seguir eles aqui. Eu ia dar um voltão, mano. Eu ia dar um voltão. Eu acho que o XP deve ser meio que calculado pra fazer todas as missões e poder pegar logo o level 10 pra poder escolher o lugar que a gente vai, né? Não sei. É uma suposição. Temos que matar um ursão corrompido ali. Ele deve estar aqui na frente. Ah, só tá aqui na frente. Esse... Essa... Como é que chama isso aqui, velho? Quando você entra numa clareira? Parece que o cara já matou. Esses caras tão muito espertos, né? Mas, gente, e aí? Como é que é? Vou dar um hello, guys. Hello, guys. O que você pensa sobre essa experiência de level 10? Como é que? Como é que? Perguntei pro cara ali. Vamos ver se ele vai me falar. Como você conseguiu a montagem? Você precisa ter... Você precisa... O cara tá me perguntando aqui como que eu consegui a montaria. Unlock... At least... List... Five months. Eu acho que é pelo menos 15 montarias, mano. Falei pra ele aqui. Ele me expô pra perguntar como que eu peguei a montaria. Aí, ó. Já tô sendo root pra galera no... Vou dar um drenzinho. Meu pet tá... Tá tankando. Caralho, o bichão é forte, mano. Ainda bem que... Ainda bem que eu não tô alone em The Dark aqui, não. Vou tentar dar um fear nele pra ver se pega. Oi! Nossa, mas que arrasante, hein? Porção brabíssimo, mano. Pra enfrentar. Que level será que a gente vai poder começar a fazer... Dungeons? Dungeons? Agora é só a gente entregar a missão. Vou pegar o loot aqui do... Do cadaveiro. Nossa, bonitão, véi. Bonitão. So far, so good. Barra S. Nice. So far, so good. É tipo... Deve ser muito bom, né? Deve estar falando... Cara, que... Ele deve estar lá na casa dele do mesmo jeito que eu tô. Cara, que loucura isso aqui, véi. Eu vou pra uns 60 char nesse... Nesse novo mapa. Olha, tem um baúzão aqui dentro da caverna. Mais 1.700 de XP pro bolso. Mas como estamos aqui a título de curiosidade... Vamos ver onde... Isso aqui é a toca do urso podre, né, mano? O cara... Aquele urso zumbi lá... Ele morava aqui. Ai, tadinho. Agora ele não mora mais. Ou não. Tem outro bicho aqui. Lança sombras. Deve ser um elite. Ou não, né? Caraca, a galera já fez a limpa aqui. Vai embora. Antes que sobe pra mim. Aí, ó. Não, ursa ou não. Eu já te matei. Sai. Você já tá morto. Porque faz tempo. Let's go. Agora a gente entrega outra quest aqui. Level 9 já é realidade. Level 20 tá quase. 50 minutos de vídeo. É porque eu tô também explorando, né, galera? Se eu tivesse fazendo conteúdo softzinho. Ruxadão. Também acho que demoraria uma hora. Aí eu peguei o meu nível. Ah, agora é o drain. Isso aqui é pra curar o pet, né? Ah, isso aqui é pra curar o pet, véi. Deixa eu aqui no shift. Agora é o drain life. Bom, falei com o cara. O cara tá me drenando aqui. Uma cobaia voluntária. Que grande ajado. Oh, shit. Nossa senhora, véio. Não fale nada. Só sorria e acende. Nossa, olha. Faça a cara de burro que é melhor. Olha como é que os caras vão entrar ali na fortaleza. Faça a cara de burro que é melhor. Então eu não preciso nem disfarçar a moça. Eu vou andar normal. No caso, eu tô puxando eles como eu capturei, né? Olha, mano. Salve, garra. Salve, rapazes. Caralho, velho. Parece a Cidadela, esse aqui, lá do... Do... Ai, meu Deus. Como é que chama a expansão lá do Drenor? Nossa, olha a música, mano. Tipo, Magoura. Magoura. Olha, tá o... O que temos aqui? Eu capturei. Todos os sacrifícios que julgávamos perdidos. Eu capturei, Gorgonote. Onde que eu levo? Todo mundo pra passar no... Pra passar no saboroso. Leva todo mundo pra passar no saboroso. Ah, é só... Digitar, barra, acenar. Barra, acenar. Agora tem quests assim? Barra, acenar. Leve-os para trás. Nós nos selaremos com as pedras guardas. Como fizemos com a líder deles. Magoura. É hora de terminar o ritual no cume da Cidadela. No cume. Não todos se curvarão perante nós. Cara, eu tô level 9 ainda. Não vai terminar o ritual sem eu pegar level 10 não, hein, ô safado. Rápido, me ajude a destruir os selos. Vai, gente, vai, 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 vai. Eu tô aqui só de coisa. Com quem que eu falo? Ai, bosta. Virei pessoa de novo. Nossa, 80 missões. Boa, isso aqui vai me upar. A horda sairá vitoriosa. Fale depressa. Olha, tem uma pedra pra sumbonar aqui a moçada já, ó. O que que é isso? Será que é uma dungeon? Será que é a entrada de uma... Eu não sei, cara. Cidadela do Malho Negro. Ah, isso aqui? Ah, é por isso. Isso aqui é a... A raid, pô. Não é? Ou eu tô viajando? Eu acho que é, hein, galera. Eu acho que é. Eu quase não vou muito lá. Me corrija aí se eu tiver errado. Porque tá muito estranho aquela pedra ali de... Acho que ali é a entrada da raid. Do Malho imponente. Malho Negro. Malho... Agora eu acho que a gente vai descer ali e passar o sarrafo em everybody. Everybody hates crazy. Bom, vamos pegar a catapulta. Tem um cara pra matar ali dentro. Já é uma mission. Vamos dar o clear em tudo que a gente já vai pegar o level máximo. Então, sem crise. Olha, esse bicho é forte. Ah, mas o bom é que o meu petzinho agora taunta, mano. Agora acabou a dificuldade, ó. Zero dificuldade. Eu ainda posso dar uma drenada. Quando eu ver que a vidinha do pet tá meio meh. Acabou. Esmagado. Me encabou. Dublagem. Agora, aqui a dublagem tá certinha, né, velho? Quando a gente joga no... Por exemplo, eu acho que essa parte do jogo eles já conseguiram completar, né? Agora quando você joga o final lá, tem a parte que tá dublado. Tem a parte que eles não falam nada. Quando você joga o late game lá. No caso, não é nem o late game. É o leveling dos 50 ou 60. E, relativamente, é uma parte que eles teriam mais trabalho pra poder fazer também. Então, não podemos julgar. Mas o que manda é que o prepet já tá no PTR. E logo, logo a gente vai poder jogar o prepet no... Cara, eu não vejo a hora de sair as corrupções dos itens. Pra gente poder ficar de boa, livre desse mal. Começar a diminuir o dano da moçada. Diminuir, né? Relativamente, como que eu falo. Mas vai ser muito bom, cara. Mas, meu irmão, estou ansioso. Hypado, no mínimo. Muito bom. Vou descer matando todo mundo aqui. Tem um negócio pra fazer ali dentro, cara. Eu não vou descer antes de fazer, não. Porque pode ser que... Depois eu tenho que voltar só pra fazer isso. Então, já vamos limpar aqui, né? Tem mais um ogro pra matar ali. É aqui, ó. Certeza, cara. Certeza se eu não tivesse voltado pra fazer isso aqui. Taunta aí, pet. Taunta aí, boy. Cara, 50 minutos já foi. Meu Deus, será que a gente vai conseguir finalizar antes de uma hora? Vai passar um pouco. Ah, tem que pegar o item dele, cara. Oh, ele tá trolando, hein? Boa. Eu tô da hora apertando a habilidade aqui, achando que eu vou ter um ganho de speed. Matar mais um ogro aqui. E... Você vai castar esses trem e sai correndo, que ele vai morrer. Com a corrupção lá. Olha lá. Vai dar muito daninho. Matar esse aqui também. Castou as maldições todas, já pode ir embora, já. O pet vai ficar cuidando dele ali, mas ele vai morrer só no... No susto. Tem que tacar fogo nas catapultas enquanto a gente tá descendo. Ó, vou matar esse outro ogro aqui também. Tá dando muita sopa. Os caras tão invadindo a sua casa, amigo. Os caras tão invadindo a sua casa e você fica moscando aí, tomando cafezinho. Aí não dá, né? Morreu. Cara, tô forte. Tô forte, tô bufado. As outras duas estão aqui. É, mano. De certeza que eu ia voltar lá em cima só pra fazer isso. Mais um aqui. A próxima ali. A gente já vai matar o último cara aqui dentro. E o último ogro aqui. Nossa, tem um baúzinho ali ainda, cara. Vou pegar o baú só pra gente poder garantir o XP. Muito bom, velho. Muito beautiful. Pronto. Tá morto. Falou, amigo. Vou pegar aqui. A gente já vira e mata outro ali dentro. Ó, o baúzão dando duas barrinhas pra nós. Será que vai ser? Praticamente duas barras, cara. Praticamente duas barras. Estatueta de pedra. Pô, já temos três golds. Já farmamos três golds. Nossa senhora, tô rico. Já tem mais que eu tenho no meu xamã lá no BFA. Vou castar. A seta. Falta a construção. Agora só dá umas duas setinhas nele aqui e ele vai de base. Treinar o restinho da vida. Falou muito cedo. Errou o rude, como diz aí o moçadão. E aí, vou ter que subir lá pra matar mais, velho? Será que aqui embaixo não tem... Nossa. Vou ter que entregar a missão lá em cima. Achei que eu ia escapar de entregar a missão aqui lá em cima e a gente ia descer. Mas não foi isso que aconteceu. E enquanto isso, o vídeo está chegando a uma hora. Galera, quem conseguiu assistir esse vídeo inteiro aí, por favor, deixa nos comentários. Vai ser bom saber o que está assistindo os meus vídeos todos completamente. Completou? Falta um ainda, cara. Ô, bicharada! Já deve ter dado respawn aqui em cima, né? Não deu respawn ainda. Está de trolhos. Mano. Os bichos não dão respawn. Vai, vai, vai. Nasceu que estava sentado aqui de bobeira. Aí, tem um ali. Você não está preparado. Pronto, morreu. Vambora. Vambora. Vem, pet, que ele vai morrer sozinho. Deixa ele aí. Deixa ele agonizando. Muito bom, cara. Essa coisa de você tacar umas skillsinhas e poder sair andando, né? Muito bom, velho. Vou pegar minha mount. Chega aqui, já tem aquele barulhão. Praticamente, estamos chegando ao final da história do level 1 ao level 10. Entregar as missões. Liberar a mulher aqui que está precisando de ajuda. Oh, yeah. Provavelmente, enfrentar o Karngoroth lá. Karngoroth. Vou resgatar ela aqui. 1 de 3. Será que vai contar? Ele está fazendo aqui, ó. Acho que não, né? Cada um faz a sua quest. O cara foi para lá, mano. Tem um cara voltando dali. Por que será? Eu fico grato. Mas ainda temos que pôr um fim no ritual dos ogros. Vamos lá, mano. Pegamos uma espuna aqui. Mais um Kai 300. E mais a missão... Cara, vai dar certinho, velho. Para pegar level 10 não é possível. E aí? Onde que pôr o fim? Usar o localizador de grupos para entrar na masmorra. Cidadela. Masmorra. Não, nem fudendo, velho. Mano. Cidadela Malho Negro, mano. Olha aqui, galera. Eu vou fechar o vídeo por aqui, então. Porque já deu uma hora de vídeo. E eu vou fazer essa masmorra no próximo vídeo com vocês, tá bom? Obrigado por terem assistido. Espero que seja uma masmorra de pelo menos 10 minutos. Mas, mano. Só para não ficar... Eu estou com medo de entrar na masmorra. Ia ser uma masmorra de 15 minutos, por exemplo. E a gente não conseguir fazer. Ou então botar para joinar aqui e ela demorar um pouco. Então, próximo vídeo. Masmorra do early game para a gente fazer. A gente já vai descer o cacete com esse Warlock aqui sinistro. Beleza? Um beijo. Obrigado por terem assistido. Não esquece de deixar o like e me seguir no Instagram. E essas coiseiras aí que eu peço sempre nos vídeos. Valeu, guys. Um abraço. Tamo junto. Um abraço.